Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você conhece a ave casuar? Ela é a ave mais perigosa do planeta. Na Flórida, nos Estados Unidos, uma ave da espécie matou seu próprio criador que era um idoso, de 75 anos. Confira comigo as características da casuar, considerada a ave mais perigosa do planeta. Mas antes, você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É de graça pra você e ajuda bastante o nosso canal. A ave casuar é considerada uma das espécies de pássaros mais perigosas do planeta. Com garras afiadas, o animal pode correr até 50 km por hora e soltar a uma altura de até 7 metros. Pode ser encontrada facilmente na Austrália. A ave tem garras afiadas, que podem chegar a 10 centímetros. Segundo pesquisadores de zoológicos dos Estados Unidos, uma arranhada do animal é capaz de rasgar qualquer tipo de pele. Nos Estados Unidos, Marvin Harjos era criador da ave e sofreu um ataque do pássaro, ao cair no próprio quintal e não conseguir se levantar. O homem ainda ligou para a emergência, mas não obteve sucesso. Passado um tempo, outra pessoa ligou novamente para a emergência para socorrer o idoso, que estava gravemente ferido. Quando Marvin chegou ao hospital, morreu por não resistir aos ferimentos. O idoso era criador de aves e tinha licença do Estado para praticar compra e venda. Autoridades da Flórida informaram que a ave ainda está sendo mantida na casa do idoso. O caso de Marvin é o segundo com histórico de morte. O primeiro aconteceu em 1926. Atualmente, são mais de 200 registros de ataques não fatais causados pela ave. O casoar pode passar de um metro e meio de altura e pesar cerca de 60 quilos. Ele tem um gênio terrível e, quando fica zangado, parte com tudo para cima do seu oponente. Suas principais armas são o bico afiado e as garras pontiagudas. O casoar é muito irritadiço. Na maioria das vezes, as vítimas de seus ataques são pessoas desavisadas que se aproximam da ave para tentar alimentá-la. Mal agradecida, ela parte para cima da pessoa dando bicadas e chutes. Além dos humanos, cães também costumam ser atacados pela ave. O casoar odeia cachorros porque é muito caçado por dingos. Uma espécie de cão selvagem australiana. O ataque pode ser feito com chutes da ave para frente e para trás. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e o seu comentário. Assista também outros vídeos do nosso canal. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio e também no mundo animal. Até a próxima!